Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola de Aprendiz de Marinheiro de 2021. Eu vou fazer agora a questão número 40. A questão diz assim, um aluno realizando um exercício de tiro com pistola calibre 9mm na Escola de Aprendiz de Marinheiro de Santa Catarina ouve os ecos dos disparos 6 segundos após acionar a tecla do gatilho do armamento, ou seja, após realizar o disparo. Se a velocidade do som é de 330 metros por segundo, determine a distância aproximada que se encontrava a superfície que refletia os sons dos disparos e marque a opção correta. Então, sempre que a gente fala em eco, certo? A gente tem que ter um pouco de cuidado. Pensa comigo o seguinte, vamos supor que esse aqui seja o projétil e ele vai ser disparado nesse sentido. Então, ele vai bater, por exemplo, numa parede, certo? E aí, o que acontece? Quando ele disparar esse projétil, o som disparado pelo projétil vai em direção à parede. Chegando na parede, vai ocorrer a reflexão desse som e esse som vai voltar até o atirador. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, que o som demora um tempo para ir, que eu vou chamar de T1, e o som demora um tempo para voltar, que eu vou chamar de T2. Então, ele disse que o tempo total entre ter disparado e ouvir o som foi T1 mais T2. Como a velocidade do som, ela é constante, então, o tempo total é igual a duas vezes o tempo, ou seja, o tempo de ida e o tempo de volta. Então, quando a gente fala em eco, a gente sabe que esse tempo que ele dá é dividido por 2. Então, o tempo real só da ida vai ser 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3 segundos. Aí, a gente sabe que velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar assim, 330 vezes 3, que esse ΔT sobe multiplicando, é igual a ΔS. Então, ΔS vai ser 990 metros. 990 metros é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.